Olá a todos, sejam bem-vindos novamente à AVMTV. Continuamos no Parlamento Europeu e hoje temos a oportunidade de entrevistar a senhora Eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Esta deputada, aqui em Bruxelas, é uma deputada que fala muito sobre a agricultura, sobre o mundo rural e sobre os jovens que estão no mundo rural e que precisam de apoio da União Europeia, do país e de todos para que a agricultura continue a ser viável. E vamos ter esta oportunidade e falar com ela e ver o que é que é feito aqui na União Europeia para o mundo rural e para esta nova geração de jovens na agricultura. Celebre o Natal com todo o glamour na nossa sessão fotográfica exclusiva, a véspera de Natal. O cenário mágico com neve, as decorações deslumbrantes e o toque de elegância tornam esta experiência única. Reserve já a sua sessão para criar memórias com a sua família e amigos. Fotovip Momentos Únicos. Feliz Natal! Muito boa tarde senhora deputada e obrigado pela oportunidade que nos deu em dar esta entrevista. O mundo rural é uma arma que a senhora tem trazido aqui ao Parlamento Europeu, que lhe diz muito, os jovens e esta renovação geracional. É preciso mais jovens na agricultura? Em que medida a União Europeia pode ajudar e deve ajudar esta mudança deste paradigma? Muito obrigada. Antes de mais, eu quero dizer que é um prazer enorme ter aqui o Paulo Magalhães com a VMTV e aproveito também para cumprimentar, eu sei que nas redes sociais, aqueles que depois vos acompanham não são necessariamente de Vieira do Minho, serão também de outras localidades, mas muito em particular quero saudar todos os residentes de Vieira do Minho, que é uma terra que eu muito estimo, portanto sempre que posso também lá vou visitar. E portanto é um prazer tê-lo aqui no Parlamento Europeu, a acompanhar os nossos trabalhos e dizem muito bem, de facto tem sido uma batalha, tem sido uma das grandes missões do meu trabalho parlamentar desde há quatro anos para cá, esta defesa do mundo rural. O mundo rural, e eu insisto nisto porque já não é a primeira vez que eu digo, mas é importante as pessoas perceberem que a sua dignidade não é justificável apenas pela importância que tem para o mundo urbano, por tudo aquilo que o mundo rural nos dá em termos de serviços ecossistémicos, de biodiversidade, pela agricultura, porque no fundo é da terra que vem a nossa própria segurança alimentar, etc, etc. O mundo rural em si mesmo contém uma dignidade que tem que ser preservada e dizem muito bem, para isso nós precisamos de pessoas. E a agricultura não esgota o mundo rural, porque há mais vida, há mais economia, há mais atividades por além da agricultura, mas efetivamente a agricultura é uma atividade estruturante, fundamental do mundo rural. E portanto, se não temos jovens agricultores, se não temos quem dê continuidade a estas atividades agrícolas, há muita coisa que fica em causa. Há, digamos, agrosistemas que desaparecem, porque a biodiversidade não está só ligada, como às vezes as pessoas pensam, aquilo que é a natureza no seu espontâneo, há todo o mundo de biodiversidade, de fauna e de flora, que existe precisamente porque aqueles campos são cultivados, porque há atividade agrícola, desaparecendo isso, desaparecem ecossistemas inteiros. Põe-se em causa a própria segurança alimentar, porque, volto a dizer, é da terra que vem o nosso sustento, é da terra que vem os alimentos, que garantem a segurança alimentar dos europeus. E portanto, nós temos sempre que pensar, então, como é que ajudamos as pessoas a voltarem à terra? Como é que nós ajudamos os jovens que já estão no mundo rural a quererem seguir a atividade agrícola ou outras atividades que não sejam agrícolas, mas no contexto rural, e portanto, a preferirem ficar aí e a não sair das suas terras? E como é que eventualmente atraímos outros que estejam no mundo urbano e que equacionem a possibilidade de ir para o mundo rural? Se a equação fosse fácil, se a resposta fosse fácil a estas duas perguntas, eu acho que já há muito tempo que elas estariam respondidas e, portanto, a vida seguiria o seu curso. Ora, aquilo que nós verificamos é que no contexto europeu, por exemplo, nós temos cerca de 11,9% de agricultores que têm menos de 40 anos. E isto só por si já nos diz muito da dificuldade em responder a isto. E, portanto, continuamente necessitamos, por um lado, fazer uma coisa, que é aquilo que o Parlamento Europeu também tem estado a fazer, e eu tenho dado aqui o meu contributo, que é certificarmos de que estas questões do mundo rural estão na agenda política, porque em geral são ultrapassadas por todo outro tipo de questões e de prioridades, todas elas legítimas, mas, no fundo, digamos que tudo ultrapassa o mundo rural e o mundo rural tem muita dificuldade em se impor, em dizer, nós também temos necessidades e prioridades de sobrevivência que queremos que sejam respondidas. Começam logo por aí. Portanto, estas oportunidades que nós temos tido, nomeadamente através do Parlamento Europeu, com estes dois relatórios que eu tive, um prazer enorme de ser a relatora e de os ver aprovados, que foi o relatório sobre a visão de longo curso para o mundo rural até 2040, e o relatório sobre a renovação geracional nas explorações agrícolas, são sinais deste empenho de que há quem se preocupe em manter o mundo rural e trazer o mundo rural para a agenda política e certificar-se de que não sai, ou seja, que isto não é apenas, digamos, parte de um discurso político que dura enquanto estes relatórios estão a ser debatidos, discutidos, enquanto são aprovados e que depois os murece. Portanto, começa logo por aí. Porquê? Porque é na esfera política que são tomadas as decisões que impactam, que levam à transformação de políticas públicas, que depois vão ter repercussão no mundo rural. E nós falamos de coisas muito concretas. Por exemplo, para nós fixarmos os jovens, não apenas os jovens no mundo rural, mas também em outras populações, os próprios idosos, que enquanto lá estão também merecem essa atenção da nossa parte, nós precisamos daquilo que eu chamo sempre do contexto, ou seja, não adianta propriamente, tudo é importante, mas não adianta propriamente falarmos em financiamento europeu para projetos agrícolas, porque financiamento não faltará. Às vezes o que acontece é uma outra coisa, é a dificuldade em saber como é que se acede a esse financiamento. E isso também é um apelo que nós temos feito continuamente, e que eu tenho feito continuamente à Comissão Europeia, que é na ótica da simplificação dos processos. Simplificar não significa baixar o nível de exigência da qualidade das coisas, mas tem de haver uma outra cultura administrativa, porque efetivamente é muito difícil na maior parte dos casos, sobretudo a quem é pequeno agricultor, discernir todo o mundo de possibilidades de financiamento que podem existir, até por múltiplas linhas, por múltiplos programas europeus, não tem que ser só de um. Podemos dizer que a União Europeia não está perto de quem deveria estar? Ora bem, este aspecto, por exemplo, da cultura administrativa, é uma forma que a União Europeia deve ter em atenção para se aproximar do cidadão. E neste caso em particular, para se aproximar dos agricultores. Mas como eu dizia, mesmo que essa parte fique resolvida, digamos que um jovem agricultor até consegue ao fim de muito trabalho, de muito empenho, consegue finalmente a aprovação do seu projeto. Eu digo muito trabalho e muito empenho, porque aquilo que eu vou verificando no processo, enfim, nos contactos que tenho no terreno, é que muitos às vezes desistem até das candidaturas, precisamente pela dificuldade administrativa que está enderente a esses processos. E isso é inconcebível. Muita burocracia. Muita burocracia. Portanto, muita dificuldade em chegar ao final. Mas imaginemos que chega, e muitos chegam também. E eu tenho visto excelentes casos em que está lá uma parte significativa de financiamento pela União Europeia. Se o contexto à volta não está assegurado, ou seja, se não há serviços básicos de acesso à saúde, à educação, ao lazer, porque quem vive no mundo rural também tem que ter acesso a serviços de cultura, se não há boa conectividade, se não há um bom acesso ao digital, se não há mobilidade, se há muita dificuldade, e olha que eu nunca vou me esquecer disto, numa das reuniões que eu tive em Vera do Minho, precisamente, um senhor, já, enfim, com uma respeitabilidade, taxista, e ele dizia assim, e eu muitas vezes tenho de ir a uma aldeia, perto ali de Vera do Minho, em que eu sou o único carro de praça, era a expressão que ele utilizava, para ir buscar as pessoas quando têm consultas, seja em Vera do Minho, seja depois em Braga, e isto faz-nos pensar. Portanto, estamos a falar de um território, um distrito, no nosso caso, 14 conselhos, às vezes ficámos muito concentrados naquilo que são os grandes conselhos geradores de muita economia, de muita riqueza, que é o quadrilátero, mas até mesmo dentro desses grandes conselhos, Barcelos tem freguesias muito rurais, e depois até nos tendemos a esquecer dos outros conselhos que são maioritariamente rurais. E esquecemos destas realidades, estamos em pleno século XXI, e ainda há freguesias e aldeias em Vieira, mas quem diz em Vieira, dizem terras de ouro, dizem Cabeceiras de Basto, dizem Solorico de Basto, em que as pessoas se sentem, de facto, no seu contexto rural, muito longe de tudo. Ora, se esse contexto que eu estava a dizer não está assegurado, é muito difícil depois pedir a um jovem, mesmo que ele tenha lá o seu projeto agrícola, financiado, que ao fim de cinco anos ele queira permanecer. E isto, portanto, tem sido uma das grandes mensagens, tanto destes meus relatórios, como das intervenções públicas que eu vou fazendo, que é preciso muita atenção para a criação desse contexto. E, portanto, tem que haver esse esforço contínuo para ultrapassar, no fundo, se queremos coesão, verdadeira coesão territorial e social, temos que combater esse esforço entre o mundo urbano e o mundo rural. E aí, por exemplo, com todas as críticas que queiram fazer, eu não as ponho de parte, mas eu acho que é louvável o facto do nosso país ter tido nos últimos anos uma Secretaria de Estado da valorização do interior, visando precisamente este trabalho da aproximação dos territórios. Faz falta essa coesão para separar este fosso que existe entre a cidade e o campo? A coesão é tudo. Aliás, repare, há duas políticas que são fundamentais, não são as únicas, isso também é importante ressalvar, mas há duas políticas fundamentais na União Europeia, de onde decorrem depois os fundos mais relevantes para o financiamento do mundo rural. É a política agrícola comum e é a política de coesão. E, portanto, é sobretudo destes dois polos que têm sido ao longo destes 30 e tal anos já que levamos de integração europeia, muito do apoio financeiro, precisamente para tentar combater esse esforço entre o mundo urbano e o rural, mas não só o urbano e o rural, dentro do próprio mundo urbano, aquilo que são cidades mais periféricas, menos periféricas. Portanto, a coesão dos territórios é fundamental. Porquê? Porque sem coesão dos territórios não há coesão social. Digamos que fica em causa a própria, de alguma maneira, até a própria estabilidade social. As pessoas têm que se sentir, todas elas incluídas num projeto, elas têm que sentir que, independentemente da geografia que habitam, têm acesso àquilo que são serviços essenciais, têm acesso ao desenvolvimento. E isto é particularmente importante para o mundo rural, porquê? Porque também ainda há muito nas pessoas a ideia de que, bem, o mundo rural por si mesmo tem estas características da dificuldade do género. As pessoas estão tão habituadas à dificuldade que, quando dizemos que devem ter acesso a isto e aquilo, até nos dizem assim, então, mas isso agora é quase como viver numa cidade, não? E se for? Ou seja, o acesso ao ensino, à saúde, aos médicos de especialidade, isso não pode ser visto como uma panagem de quem vive num determinado contexto urbano e quase que seja dispensável para alguém que vive no contexto rural, porque, desde logo, há aqui uma coisa que é comum, são todos cidadãos. Contribuintes. Todos são contribuintes, todos são cidadãos e, portanto, não podem ser discriminados em função da sua geografia. e o viver no mundo rural não tem de significar aquilo que significou a outra hora, que era a geografia do sacrifício, do abandono, do desterro quase, das dificuldades, enfim, em que se vive ali a intempérie do inverno, depois o calor extremo do verão. Quer dizer, não tem de ser assim e não deve ser assim. Claro que há características no mundo rural, até pela sua relação próxima com a natureza, que lhe dão toda uma dimensão diferente do estar das pessoas nesse contexto. Mas, toda a pessoa é cidadã e, como tal, ela tem de ter acesso a este contexto fundamental para a dignidade do seu dia-a-dia. E isto é algo que não se pode esquecer, porque estamos a falar de 30% da população europeia, nós estamos a falar de cerca de 80% do território da União Europeia, que é o território rural. Portanto, isto é muito significativo. E eu julgo que aquele paradigma de há 20, 30 anos, que se centrava muito na ideia de que tínhamos que apostar nos polos urbanos, porque depois deles emanava energia geradora de oportunidades para o mundo rural à volta, e eu julgo que esse paradigma está muito ultrapassado. Porque, em boa verdade, em vez de sair do mundo urbano para o rural, digamos, a criação dessa riqueza, dessas energias, o que tem acontecido é uma espécie de survedouro, em que vemos continuamente as pessoas que estão no mundo rural a deslocarem-se para o mundo urbano, porque acham que lá vivem melhor. E muitas vezes nem é isso que acontece, porque apenas se agravam os próprios problemas que o mundo urbano em si também tem, de poluição, de mobilidade, de habitação, de tudo. E o seu relatório que foi apresentado agora no passado mês de outubro vai nesse sentido para alertar a Comissão e os países sobre estes problemas. Sim, sim, este relatório sobre a renovação geracional na agricultura foi muito centrado sobretudo em como é que os Estados-membros e a Comissão Europeia podem ajudar no concreto a responder àquilo que é dificuldade dos jovens agricultores, dos que já são agricultores e daqueles que eventualmente queiram ser da resposta às dificuldades que eles mesmos identificam. Não são dificuldades digamos teóricas identificadas para isto ou aquele estudo. São os próprios jovens que as identificam. Um dos graves problemas que nós temos a nível europeu e Portugal também não é exceção prende-se logo com o próprio acesso à terra. Quer dizer, se nós queremos ser agricultores se um jovem quer ser agricultor mas não tem acesso à terra isso começa logo aí o drama e nós temos vários problemas porque aliás é um problema particularmente agravado quando estamos a falar de jovens que não provêm de famílias de agricultores em que nem sequer há a questão aqui de como é que se resolve a sucessão das terras de pais para filhos ou de avós para netos e portanto não é pior mas de qualquer das maneiras o que é que nós verificamos em vários países europeus há uma tendência crescente para a concentração de terras em alguns proprietários muitas vezes estamos a falar de fundos internacionais estrangeiros que fazem a aquisição das terras e que até podem ser em alguns casos para fins agrícolas mas noutros casos não e portanto um dos apelos desde logo é que a Comissão Europeia e os Estados façam uma correta monitorização do mercado fundiário para quem vão as terras quem é que tem acesso às terras agrícolas o que é que acontece às terras agrícolas que neste momento não estão a ser trabalhadas sabemos que os bancos de terras por exemplo ajudam um bocadinho a colmatar esta situação como vemos até no norte de Portugal em que há pessoas que já não podem explorar as suas terras devido à idade etc e que as disponibilizam a jovens que estão à espera de um terreno que o querem arrendar e muitas vezes aqui as câmaras municipais até funcionam como intermediárias como mediadoras dessa relação contratual isto não resolve tudo mas enfim ou seja há todo um conjunto de boas práticas umas aqui e outras ali que no seu conjunto podem fazer muito mas tem que haver sobretudo uma monitorização e uma maior transparência do mercado fundiário a nível europeu para sabermos o que é que está a acontecer às terras se elas estão a ser efetivamente utilizadas para fins agrícolas ou para a implantação de energias renováveis porque tem de haver espaço tem de haver espaço para todos e portanto o que é que nós temos em termos de produção agrícola quais são as zonas em que está a haver por exemplo uma aposta exagerada na monopaisagem em determinadas culturas intensivas que depois não dão espaço a outros modos de produção não é ser contra uns ou a favor de outros mas a monitorização e os dados é que nos permitem ter uma ideia do que é que realmente está a acontecer e suprir uma das maiores dificuldades que é a falta de terra depois a outra grande dificuldade é a falta de financiamento que nós também falamos no nosso relatório com a aprovação deste relatório qual é o próximo passo? Olha, um dos primeiros passos importantes que entretanto até já foi dado reprende-se ainda com o relatório anterior da visão de longo curso e que aconteceu muito recentemente que foi a publicação dos, digamos das conclusões do Conselho da União Europeia portanto o que eu espero agora também relativamente a este relatório da renovação geracional é que o Conselho da União Europeia também apresenta as suas conclusões porque é que é importante e estas conclusões do Conselho da União Europeia com presidência espanhola neste momento sobre o relatório anterior da visão de longo curso revelam de facto que há aqui aspetos a melhorar da parte do próprio Conselho porquê? porque as conclusões em princípio aquilo que elas devem fazer é mostrar no fundo se apoiam ou não apoiam o mandato do Parlamento aquilo que é a posição do Parlamento e aquilo que foi a posição inicial da Comissão e nós olhando por exemplo para as conclusões do Conselho da União Europeia agora vemos que subscreve a 100% eu diria assim que até aqui não há propriamente direitos de autor mas é ipsis verbis portanto faz suas as palavras do relatório que emanou aqui do Parlamento Europeu o que só me pode deixar satisfeita mas depois há aqui um problema é que o grande órgão que pode aqui fazer a diferença em termos de decisão política é precisamente o Conselho da União Europeia que representa os 27 Estados-membros e o que é que eu verifiquei? é que para além no fundo de dizer que concorda com tudo e de pedir à Comissão o mesmo que nós pedimos e portanto de ser muito laudatória não se compromete com nada e isso eu acho acho inadmissível por um lado fico contente até porque há aqui um empenho muito grande da Presidência Espanhola com a dimensão rural com as questões do mundo rural e isso é louvável portanto nada a dizer mas depois esta ausência de compromisso com o concreto exatamente como é que pretende por exemplo aplicar avançar com o pacto rural não há respostas e eu temo que no caso do relatório sobre a renovação geracional venha a ser um bocadinho isso laudatório concordamos com tudo sim senhor tem que existir isto e aquilo tem que haver um observatório das terras a nível europeu mas sem compromisso direto relativamente àquilo que no concreto em termos da decisão para as políticas públicas os Estados-membros devem fazer podem e devem fazer e portanto ficamos aqui também mais uma vez muito dependentes daquilo que é o compromisso de cada Estado de cada Governo e eu acho que isso aí pode fazer nos casos a diferença positiva a diferença negativa obriga-nos sim a uma coisa a todos nós enquanto cidadãos que é estarmos sempre atentos àquilo que é a evolução relativamente a este dossiê tão importante que se aprende com o nosso futuro as pessoas até pensam o rural não é uma coisa do passado se pensarmos que o mundo rural é o mundo que acolhe desde logo a agricultura e nunca se falou tanto de autonomia estratégica alimentar da União Europeia como agora depois por exemplo da guerra na Ucrânia enfim a invasão terrível da Rússia que ainda continua agora já ninguém fala mas ela continua como nós sabemos percebemos a importância da agricultura como um setor estratégico um setor mesmo estratégico para digamos a autonomia da Europa para a nossa independência para a nossa segurança alimentar para o bem-estar das nossas populações e portanto vemos que lá atrás lá atrás está todo o mundo rural o tal mundo que nós às vezes tendemos a ignorar ou se não quisermos ser assim tão severos a dar menos atenção do que aquela que realmente merece e é o mundo rural aqui em debate na VMTV com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais que levamos até si esta reportagem apoia este canal deixe o seu like e partilhe este vídeo obrigado por assistir deixe-nos o seu like comente e partilhe os nossos vídeos torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas no YouTube